Brasília, 61 anos. Nossa voz, nossa homenagem. Parabéns, Brasília. Olá, meu nome é Nelton Kett Borges, nasci no interior de Minas Gerais e fui acolhido por Brasília em 1993. Eu trazia em mim um grande vazio a ser preenchido por Brasília. E como preencheu? Brasília me deu amigos, trabalho, me deu arquitetura, experiências incríveis, oportunidades, uma esposa maravilhosa, filhos, enfim, tudo. Ela preencheu aquele grande vazio que trazia. Em homenagem a isso, escolhi como meu lugar favorito a Igreja do Bosco, um espaço onde o vazio prevalece sobre o construído, onde a delicadeza da luz faz tudo se dissolver em azul, onde o invisível pode ser tocado e sentido. A presença do sagrado é tão grande e inclusiva que deveria receber uma denominação de teclado ecumênico, pois não há quem não se emocione naquele espaço. É isso. O meu espaço preferido é um grande e infinito no universo azul. Deixo o meu reconhecimento ao arquiteto Carlos Alberto Naves, autor dessa maravilha, e o meu amor deixo a Brasília, a minha cidade. Deixo o meu... Deixo o seu Whichidão